Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Francisco Tupi, estamos aqui na Minecraft Educational Version. Vamos fazer nosso mundo. O objetivo desse vídeo aqui é falar das novas funções, ou das funções com nova roupagem, que o Minecraft está trazendo para que os professores possam usar em sala de aula. Então eu vim aqui, avançado, já falei disso em um outro vídeo, as funções gerais, para que serve, e agora eu vou começar a aprofundar nos blocos, o que eles fazem, e depois eu vou fazer um outro vídeo com ideias. Ok, eu vou vir aqui, criar um mundo no super plano, o mundo, para a gente não esquecer aqui, a gente pode dar o nome desse mundo, novos blocos. Concluído, vamos criar um mundo sem grandes novidades, mundo super plano, ok? Vamos abrir o inventário, apertar o botão E, e vamos colocar aqui as novidades. Bloco de fronteira, opa, clico uma vez e coloco ele aqui. Bloco permitir, bloco negar, vou vir aqui em decorações, olha só que legal, tem umas lousinhas, ou quadros negros, duas, uma lousa, duas, e três, desculpa, não quero escadinha, não quero tocha, não quero parede pedregulho, não quero muda de carvalho. Tem uma outra função muito legal. Não está aqui, está aqui, esse ovinho colorido. Vou vir aqui, vou tentar clicar, poxa, mas por que eu não estou conseguindo colocar esse bloco? Vou abrir o inventário, vou pegar o bloco de grama clássico, vou selecionar ele, por que que esse bloco eu estou pondo, e esse bloco eu não estou pondo, nem esse, nem esse, nem nenhum desses outros. Ó, posso quebrar, e posso pôr, lembrando que a setinha precisa colocar no chão, iluminar o chão, para que eu ponha o bloco. Então, aí eu vou vir aqui, eu vou me habilitar como um construtor desse mundo, que vai me permitir essas funções especiais. T, abrir o terminal de texto, barra, habilidade. Player, o único que tem aqui sou eu, Francisco T. Habilidade, eu tenho duas possíveis. Vou colocar aqui, World Builder, e vou afirmar essa sentença, para que eu possa ser o World Builder. Verdade. Agora, eu posso usar. Então, primeira coisa, vou voltar, sair do terminal de texto, vou clicar no 1, selecionei minha fronteira. Então, vou fazer aqui. Por que que vai servir essa fronteira? Exatamente como o nome fala, é para criar uma cerca intransponível. Então, a princípio, trabalhando com isso na sala de aula, eu fico pensando, meu Deus, você vai usar isso aqui com aluno? Você não pode ensinar, você não pode ter uma consciência, mas, às vezes, tem uma atividade mais rápida, uma sala, às vezes, que é mais difícil de controlar, não vai dar tempo de você dar essa aula, toda essa questão da cidadania, ou, se não, você faz uma construção, você vai publicar ela, você vai deixar ela numa feira de ciências, numa amostra cultural, e aí, então, você é obrigado a proteger como se fosse um museu. Tudo bem, né? Acho que muito mais como game design, como labirinto, do que algo punitivo, né? Vou vir aqui, vou tentar passar, pulo. Ó, tô pulando, apertando o W pra ir pra frente, não tô conseguindo. Se eu voar, eu consigo ir. Se eu cair, se eu tivesse no modo sobrevivência, não ia conseguir voar. Ou seja, ó, tô pulando, e não tô saindo, ó, pulei, e não saí, pulei, e não saí, pulei, e não saí. Vou voar, avancei pra frente, certo? E esse aqui foi o bloco fronteira. Esse bloco, esse próximo bloco que eu vou mostrar aqui, que é o bloco permitir e o bloco negar, ele já estava presente na versão Minecraft Edu, que era uma bolinha verde e um xizinho vermelho. Então, eu vou vir aqui, tô conseguindo colocar porque eu estou nesse modo de habilitação, se não, eu não conseguiria. venho aqui, texto, aplico a setinha pra cima, clico a setinha pra cima, venho aqui, não sou mais um World Builder, então essa sequência vai ser falsa, tá vendo aqui? Tem sempre um auto completar, falsa. Volto, vou vir aqui no bloco onde é permitido a construção e quebro, quebro e construo. A mesma coisa aqui, quebro, opa, desculpa, quebro, não consigo, vou construir aqui em cima, ó, ele não me deixa, a mesma coisa, se eu viesse aqui, ó, tento, vou quebrar, não consigo. Vou colocar as três lousas, vou colocar, ixi, não consigo, por quê? porque eu desabilitei minha possibilidade de construção do mundo. Vou vir aqui, texto, setinha pra cima, true, vou sair daqui, vou colocar as três lousas. Opa, cai um buraco, tá aqui, tão grudadas, vou desgrudá-las, venho nela, clico com o botão direito, posso colocar uma mensagem simples, dois, mais dois, igual a, essa daqui, já me permite colocar uma imagem, uma mensagem, um pouquinho maior, ok, e aqui uma outra, bem maior, de acordo com o tamanho, clico aqui pra escrever, ó, tá aparecendo ali, em tempo real, ó, venho os enters, tá aparecendo, ó, vai aparecer aqui embaixo do texto, tá vendo, enter, enter, ok, certo, e aí, algo que eu adorei, é invocar esse NPC, virou pra mim, vou clicar com o botão, posso colocar, um nome pra ele, posso chamar ele de, Camões, e aí, o Camões, ele pode tanto, fazer uma questão, como, respondam as, aí, ele fica indo e voltando, né, respondam, respondas não, respondam lá, e aí, xxx, aí volta, um bugzinho ainda, mas, a gente tá em versão de teste, não pode esquecer disso, aqui a aparência do nosso amigo, aqui, tá com cara de Camões, aí, você tá andando aqui, vai pro lado, vai pro outro, encontra aqui, nosso amigo, clica pro direito, e aí, vai colocar o texto, que foi inserido pra ele, certo? Eu tenho esse inventário, aqui embaixo, se eu vir aqui, de novo, o texto, o barra, vou colocar, esse aqui, que eu ainda não decorei, mas, tá vendo que é só seguir, o que tá escrito aqui, ó, e ele vai auto-iluminando, ó, e vai reduzindo, sete, um número, vou colocar um, vou colocar, o item, que eu quero colocar lá, eu quero colocar a câmera, ó, tá vendo que apareceu aqui, a câmera, câmera, e a informação, o número, um, vou colocar enter, vou voltar, olha só, aqui do lado, só que, todos esses aqui, vão de um a nove, que é do bloco vermelho, ou bloco verde, a câmera, ela é, o bloco zero, se eu vier aqui, e colocar outro, então, abro o texto, clico com o botão pra cima, pra voltar, então, vou colocar aqui, no slot fixo dois, dois, eu quero o, portifólio, port, se eu errar, e colocar um port, tá vendo que sumiu, vai voltar o port, folio, dois, e, a próxima coisa, que eu vou querer, tá aqui, três, um mapa vazio, um empty, empty, map, vim aqui, dei enter, vou voltar, olha só que bacana, ó, nosso mundo tá escurecendo, essa penúmbra aqui, é bem bonita, mas aí, pra não ficar escuro, não prejudicar a imagem, mesma coisa, aperto o T, barra, aí eu venho aqui, time, espaço, sete, e o valor que eu vou colocar, dei, já ficou dia de novo, vou voltar, ó, só o quadrado tá ali em cima, vamos ver esses três itens, vou apertar o zero, tenho a câmera, tô aqui com a câmera na mão, vou bater uma foto, do que eu fiz, vou escolher o ângulo, e, foto batida, ah, quero bater um selfie, junto com o meu amigo Camões, vou posicionar a câmera aqui, aquela câmera do vovô, meu vovô era retratista, usava uma câmera dessa, vamos lá, Camões, olhando pra câmera, falando, X, clico com o botão direito, o nosso amigo, vamos ver como saem as fotos, vou apertar o zero de novo, porque esse slot, é o slot de novo, portfólio, clico com o botão direito, abrir, essa aqui eu gostei, desculpa, essa aqui eu não gostei, tanto, porque o Camões, não olhou pra câmera, então eu vou deletar, essa aqui eu vou colocar, Camões, com a, com a construção, aceitou legal, página 1, eu posso exportar, posso fechar, tá aqui meu portfólio, por fim, venho aqui, zero, selecionei o mapa, venho no mapa, no chão, cliquei, ele vai me jogar aqui, o mapa, então aqui a gente consegue ver, onde está a minha construção, onde foi feita, no canto superior, está vendo que os números estão mudando, e tudo mais, então está aqui, está a construção vermelha, e tudo mais, pessoal, essas foram as, novas implementações, do Minecraft Education Edition, espero que vocês tenham gostado, não precisa se preocupar, em querer decorar, óbvio que o vídeo é bom para ver, mas, a gente só aprende, quando a gente põe a mão na massa, então, chegou aqui, apertou o T, apertou a barra, então você vê a quantidade, de coisas que tem, você pode sumonar, pode invocar criaturas, pode tirar, jogadores, pode colocar jogadores, pode mudar o modo, o legal é testar, de um por um, né, olha só, quantas opções a gente tem, a gente pode fazer uma lição, baixar essa lição, passar depois, para os alunos, instalarem em casa, depois eles fazem, e trazem o portfólio, do que eles fizeram, realmente, é algo, super inovador, super moderno, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um e-mail para mim, manda um twitter para mim, pode comentar o vídeo, e, é isso aí, um abração, viu, valeu galera!